Passava um rio de andaço, levando meu coração Viola e cantoria, meu amor, tá vindo o dia a perguntar por mim de vez Viola e cantoria, meu amor, tá vindo o dia a perguntar por mim de vez Diga que eu fui cantar, por antin nas águas claras Fui remar vento e saudade, vou embora a beira-mar Levanta meu boi, levanta, meu vaqueiro, corre mundo Traz agrado na viola e uma toada brejeira Aquela moça na janela tem nos olhos um desejo Minha lembrança é marida Levo no peito a saudade, pro iriri que é terra boa Caminho d'água e canoa, meu amor, vou mergulhar Caminho d'água e canoa, meu amor, vou mergulhar O fim da tarde é cantiga, canta toda a natureza E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar E eu desço o rio correnteza só pra mod navegar